Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Malone, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com o Metal Slug, e claro, um clássico, eu já fiz até uns shorts aí sobre o game. E vamos relembrar aqui, eu estou com uma participação especial de Lil Games. Salve, salve, rapaziada. Redes sociais e canal do Lil Games, que também tá começando igual eu aqui no YouTube. Segue aí, dá uma força lá também, tem muita qualidade. E vambora, né galera, vambora. Cara, a sua intro ficou tão boa que eu vou usar no meu vídeo. Ah, um monstro. Podemos? Podemos, podemos. Waiting for other player. Nem precisa esperar. Ah, beleza. Olha, ficou lindo. Qual que é a tira mesmo? Cara, qual que é... é, exatamente. Qual que é a tira aqui? Você tá jogando granada, cara. Cara, qual que é a tira? Ah, tá. É o do quadrado. É o X que atira. Ah, o seu é o X? É, aqui é o... é o A. E o B pula. Ah, você tá no controle de Xbox. Tô no controle de Xbox. Cara, aqui é... o bom é que eu falei isso até no vídeo. Aqui é só da bala, cara. Só da bala. Cara, eu queria que esse tiozinho aqui me desse uma moral, mas ele não deu. Ele deu uma moral, só que eu roubei sua arma. Ah, sem problema, sem problema. Calma aí que esse aqui é meu. Galera, entendi. O negócio desse jogo é dar bala. Dá bala, dá bala. Jogo antigo. É, aqui é a época do PlayStation 1, cara. Não tinha segredo, não. Não tinha, não tinha. Nossa, nós dois. Não. Você morreu. Tô aqui ainda. Ai. Pula. Isso aqui quebra? Não. Pula, calma, calma. Ô, ô. Aê. Calma aí que agora eu tô... Tão fire. Tô de automóvel. Eu morri pela 22ª quarta vez. Aê, calma aí. Aê. 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 Segui-me aqui, galera. Não tem... Não tinha memory card que ressuscitasse aqui. Porque nem precisava, né? É, não precisa, né? Você salva rapidão. Sim, o jogo é bem curto. Mas, cara, esse jogo aqui é muito divertido. Principalmente pra jogar com... Com um amigo. De dois. É. Caramba, eu fui atropelado, cara. Como assim? Relaxa, eu vinguei a sua morte. Vem cá, tiozinho. Agora é o boss. Arrebenta. Ixi, moio, moio, moio. Essa arma aqui é bereza. Não, não, não. Ah, morri. Não, não, não. Ah, aqui. Só tacar a bomba. Tacar a bomba. Tacar a bomba. Aê. Destroçados, cara. Cheguei pra salvar o dia. Destroçados. Eu não lembro quantas fases são ao todo, galera. Mas, eu vou ver se eu vou fazer vários vídeos ou se eu vou fazer tudo num vídeo só. Você vai fazer tudo no mesmo vídeo? Acho que dá pra gente editar. É, eu acho que também. Não sei. Essa fase acabou rápida. Não sei, galera. Vocês vão descobrir o que eu tô pensando. Olha aí. Eu taco granada pra tudo que é canto. De qualquer forma, curte aí que o jogo é bom. Exato. Ah, morri. Cargo verdade. O jogo é bom, mas os players não é muito não. É nada. Eu jogo muito. Você é um deus desse game. Ó. Toma aí. Tem que ir tartaruguinha. Nossa. Eu levantei e tomei, velho. Eu pego uma só. Ai, perdão. Nossa, eu morri, velho. Nossa. Eu não consigo contar mais, eu acho. Consegue, dá start. Ah, não. É só quando... Peraí, peraí, peraí. Não tá indo o start. Ai, volta. Um segundo. Espero que você volte. Não tá indo. Eu consegui voltar. Aperte start e depois X. Não tá indo. Meu Deus. Ah, papai. Morri, velho. Morri, velho. Ah, voltei. Eu não sei como. Cara, não tem como ir por baixo e pegar esse ursinho aqui? Eu acho que tem. Mas eu acho... Não tá indo. Obrigado. Obrigado. Aí é bomba, aí é bomba. Aí é bomba, aí é bomba. Cara, você tá atirando um míssel com uma arma de mão. Pois é. Aí é bomba, aí é bomba. Uh, delícia. Toma aí o míssel aí. Acabados, destroçados. Tem mais um lá? Tinha. Bom, é que o míssel segue. Quer dizer, só se você ia colocar pra baixo. É, exato. Do lado, ele não seguiu, não. Ah. Relaxa, relaxa. Não tem erro. Oxi. Mais um, mais um. Nossa. Aí isso foi fácil. Vai cair. Ainda bem que eu consegui subir bem na hora. E aí, amigão? Cara, é muita apelação você atirar um míssel no cara, velho. É muito desproporcional, na verdade, né, cara? Nossa, cara. Aí é bomba. Ih, acabou minha bomba. Come here. Come here. Come here. Bora. Eu sabia que tinha esses caras aqui. Eu lembro do game ainda, galera. Dá pra ir lá pra cima e tacar bomba nele, se eu não me engano. É, mas eu não tenho mais. Não tem? Acabou? Vamos aí. Ai. Caramba, eu morri na faca, velho. Agora eu tenho bomba. O problema é que tem que ir lá pra cima. Meu Deus. Ah, não. Não. O quê? Não. Não. Calma. Calma. Foi. Foi. O que eu apertei aqui, meu Deus? Voltamos um pequeno impasse, senhores. Nossa, Jesus. Bora. Oxi. Dá uma bomba. Nossa, cara. Calma aí. Olha os caras aqui embaixo. Morreu. Ah, esses aviãozinhos é chato. É. Eu vejo que são fracos também, viu? Opa. Ah, morri por zero ela aqui embaixo, velho. Bora, bora, bora. Dá licença, filho. Dá licença, filho. Olha a bomba. Ok. Tá no automático aqui, ó. É, aqui é cutscene, praticamente. É. Esse aqui vai subir. Toma a granada, toma a granada. Morri. Tem que estar sempre atrás do míssel dele, porque... Senão dá bigode. Nossa, essa pistolinha aqui não causa dano nenhum, cara. Atrás do míssel, atrás do míssel. Ai. Voltei. Nossa. Nossa, morri. Deu uma lagada aqui, velho. Morri. Granada, nego. Joga a granada. Já era. Sai fora, sai fora, sai fora. Acabou a granada aqui. Ah, não. Nossa. Só não pode morrer os dois ao mesmo tempo, eu acho. Eu acho que é isso. Não pode morrer os dois pra dar continue, né? A ponto de dar continue. É. Nossa. Galera, eu nem falei, mas esse jogo tá disponível na Steam, tá? Todos eles, inclusive. Sim. Vira e mexe, entra em promoção. Exato. Então dá pra você comprar três jogos, às vezes, por um preço mais bacana, vamos dizer assim. Cara, vamos continuar aqui, cara. Vamos, vamos. Continuar. Beleza. Pra onde que é mesmo? Ah, é. Tem que subir, tem um degrauzinho aqui, né? É. Um cogumelo. Opa. Muito bom. Muito bom. O chão tava logo ali embaixo, velho. Parabéns, parabéns. Nossa. Parabéns. Cadê eu? Ah. Você tá aí, ó. Quem morreu foi eu. Não. Não. Parece que eu morri de novo. Aí é contigo. É legal que dá pra tirar nas bombas com essa arma aqui. É. Ah, não. Oh, meu Deus, cara. Calma aí. Um monte de granada na beça. Dá um porquinho. Oh, um palmeirense aí. Ah, é. Que safado. Cara. Tá boa, boa. Pegamos o atalho. É. Dá o clique. O clique dos deuses. Explode lá, explode lá. Tá com o explode? Explode, explode. É que eu acho que eu tô com a arminha e ele não tá explodindo tão rápido. Joga a bomba. Aê. Foi, foi, foi. Era só clicar mais rápido. Pera aí. Pera aí. Aê. Ok. Boa. É as bolas de neve agora, né? Se não. Opa. Opa. Quase deu ruim. É a bola de neve. Bola de neve. Opa. Nossa, humilhado. Não é esse boçal aí. Morri. Morri. Voltei. Vem. Toma a bomba. Toma a bomba. Toma a bomba. Toma a bomba. Ah, não. Eu ia jogar as bombas nele ali. Morri. Joga a bomba que é mais rápido. É. Morreu. Morreu. E tinha um negócio lá em cima. Ah, nós deixou passar o passarinho ali, ó. Nós deixou passar o passarinho ali. Ah, é. O passarinho passou voando. Com licença, senhores. Tudo bom com vocês? Uma boa tarde. É guerra. É guerra. Uma boa tarde, senhores, a todos. Vamos conversar. Que uma boa conversa. Caraca. Nossa, doutrinados. Nossa. Nossa, eu enxergo muito, cara. Tem hora que eu não enxergo o que tá acontecendo no jogo. Eu só vou pra cima e é isso. Tem que matar eles na... Matou. Na janela. Na janela. E eu acho que agora matou. Tem que matar eles na... Pum. É isso. Tinha alguma coisa por aqui embaixo, cara, que eu lembro, mas... Eu não lembro aonde pegava. Tem uns corpos aqui embaixo. É. Nossa, cara. É inac... É inacreditável. Nossa, cara. Boa esse link. Tratorzão. Tratorzão dando uma empinada aqui. Você só vê aqui. No canal Malone FBS e New Games. Que mentira. Não tava nem perto de mim. Boa. Não por cima, hein. Dou cobertura. Opa. 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 Nossa. Como é que faz pra descer aqui? Tem que descer pela escadinha mesmo. Toma. Toma. Ah, fora esse boção aqui também. Ah, vou desmissar aqui. Vai ajudar. Cuidado com o raio, laser. Poxa, aqui é nóis. Aqui é nóis. Aqui é nóis. Aqui é nóis, ó. Sem morrer uma vez. Que é nóis. Ó. Sem morrer, hein. Ó. Bomba, bomba, bomba. Ih, morri. Não acontece, cara. Morri não. Ó, bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba. Ai. Morri de novo. Espera aí. Essa aqui é a minha. Ah, agora não é. Ah, não. Agora eu morri. Ah, agora já foi. Foi, foi, foi. Foi, foi. Aí, cara. Ainda conseguimos ali um prisioneiro. Capturar um prisioneiro. A gente é bom demais, cara. Nossa, cara. Acho que a gente morreu, não deu nem 20 mortes, cara. A gente é muito bom, cara. Muita habilidade. Nossa. Desviado. Com licença. Reuniãozinha aqui. God. Como é que sobrou em cima? Eu queria um macaco. Não tem pra onde subir. Será que é aqui pra frente? Ó. Calma, segura. Não dá. Vê, vê. Vê se vai. Não vai. Não vai. Ah, que pena. Não vai. Que abalo. Que abalo. Será que é aquele desbabido de ter que zerar de novo? Nossa, eu tomei uma facada, cara. Ah, é os carinha voando com faca, velho. Esses malucos aí é mó chato, velho. Nossa, mano. Vem voando, vem. Vem voando, vem. Voa de novo, vem. Isso. Voa mais um, toma. Vem voando. É, isso. Free kill. Toma a bomba aí. Opa. Isso. Se jogar a bomba nesses barril aí é... Nossa. Ai. Você foi de frente, cara. É porque eu encaro meus problemas de frente. Nossa. Tá saindo inimigo desses tanques aí, ó. Mata tudo. Bomba neles. Nossa, cara. Eu morri com o tanque caindo do penhasco. Nossa. Tá chovendo o tanque. Tá chovendo o tanque, exatamente. É. Você já viu aquele filme, Tá Chovendo o Tanque? Já viu aquele jogo maravilhoso, Tá Chovendo o Tanque? É esse aqui. Pega esse aí. Não, pode pegar. Não tá não. Eu não gosto muito disso aí, não. Tem um bichinho aqui, ó. Aí. Ai. Nossa. Que grito ridículo que eu dei. Você se sentiu abalado, cara? Não vai muito, não. Tem um bichinho aqui, ó. É ridículo. Tem que agachar pra alcançar ele. Nossa, o cara... O cara me matou, velho. Nossa. Nossa, que bad. Eu matou eu, cara. Esse aqui vai ser na granada. Toma. Nossa. Que bad ter um lugar que não alcança em cima, velho. Uma bomba aí. Toma essa dosada na sua cara. Bitinho. Cinco mil pontos ainda. É o boss. Nossa. Nossa, que isso, cara. Que isso, bro? Que isso? Nossa. Você vai ficar em cima dele. Fica em cima dele. Que ele se... Olha. Pica, canguru. Pica. Ah, não. Ele me atropelou, velho. Nossa. Eu me joguei no míssil, cara. Ah, é nada. Mas você pegou as duas, velho. Não. Ela caiu no meu colo, né? Se quiser. Acabou a granada. Joga a bomba. Joga a bomba. Mais rápido. De que jeito, cara? Nossa. Que isso? É, foi. Tá bom. Tá bom. Nada de prisioneiros, mas tá ótimo. Agora é a última missão? Cara, eu não sei se é a última, não. Não, não, é a última. São seis, não são? Acho que são seis, mano. Não sei, cara. Vamos seguir aqui. Oh, rapaz. Tá... Olha. Olha, tem gente aí em cima. Nossa. Nossa. Thank you. Que bad. Esse aqui já é. Olha o Fusquinha. Thank you. Atira lá em cima que daí caiu o bagulho. Ah, não. Eu pulei em cima da bala do cara, velho. Vamos lá, R. Beleza. Nossa, o R aqui não tá pegando. Tem que subir em cima do caminhão pra pegar. Não vai muito pra frente, não, cara. Tem um F ali também. O F, F. Peguei o R. Toma. Toma. Ah, cara. Morri, velho. Cara, era pra nós ter ficado lá em cima que nós ia ficar gordinho. Ah. Lembra do... Lembra do cara é gordinho? Não dá. Não dá. Ah. Dá alguma coisa aí, amigão. Bomba. Conquista alcançada. Beleza. Toma na faca. Toma a bomba aí. Nossa. Não. Parece como ir numa mina terrestre aqui pra agora. Ah não, cara. Nossa. É só jogar uma granada. Uma granada só já derruba. Não. 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 É nada. Double kill. É nada. É nada. O cara fez double kill em nós, velho. Ai, ai. Que abalo, cara. Explode. Nossa. Morri atropelado, velho. Ah, agora veio. Eu vou atropelar aí. Nossa, tem um carro no tanque atrás de mim. Meu Deus. Tô tentando bater... Ah, inventar o tanque aqui. Nossa, é muito caro. É bastante. Nas costas tá vindo bastante. Nossa. E tem um tanque, velho. Nossa. Vamos seguir pra frente. Nossa. De novo esse maluco. Parece que eu morri, velho. Esse maluco. Não. Feio. Dá alguma coisinha aí. Bora. Ó a raposinha. Ah. Nossa. Esse carinha aqui, ele é chatão. Bomba, bomba, bomba. Nossa. Tá pra debaixo? Aham. Nossa, morreu. Nossa. Bomba nele, bomba nele. Boa. Boa, boa. E não era missão final, né, cara? Não era missão final, então. Não, não, não. Que aparece em missão final, né? É. Bom. Eu acho, né? É, eu acho também que aparece. Aí, ó. Missão final. Ah, final minute. Missão. É a última missão. Vambora. Final missão. Ó o cara aí escondido aqui. Que safado. Nossa. Nossa. Tá bom flow aqui, velho. Ó só um monte. Nossa. Nossa, cara, é muito... É uma chacina isso aqui. Nossa. Não, não. Quase que eu morri de costa. Nossa. Aí. Dei nas costas aqui. Deixa eu comer. Toma. Mano, é mais engraçado deles andando agachado. É. Não. Nossa. Nossa, eu fui Matrix agora. Nossa. Toma aí. Seu Zeruela. Seu Zoreiudo. Seu Zoreiudo. Eu vou por baixo. Opa. Foi no vácuo, hein, irmão. Chego aí em alguns segundos. Ai, acabou minhas bombas. Dá bomba, dá bomba. Ai. Faz granada nesse aí de cima. Pá. Dá alguma coisa boa aí, amigão. Uma medalha. Uma medalha. Eu quero pegar. A medalha, meu Deus. Nossa. A medalha voando. Pega a medalha. É nada. Pega a medalha. Ah, bom. Não. Vem. Pô, louco. Ficou sem a medalha. Não, você pegou, pô. Caiu em cima da sua cabeça. Peguei? Oh. Que isso, cara. Você tá muito violento com essa arma aí. Eles vão vindo aqui, né? Nossa. Um já foi. Ficou bom que você atira sem parar. Boa. Mais um. Continua, continua. Mais um. Nossa. Nossa. Nossa, é muito. Ih, caramba. Eu peguei a arma assim também. É muita. É muita gente, velho. Ah. Venha. Venha você também. Venha. Venha. Eu morri do mesmo, gente. Atira nessa paradinha aqui, ó. Cara, como é que esses bichinhos não morrem com essa metralhadora aqui, velho? Nossa, eu morri. Pô, os caras vieram jogar um guindaste, cara. Ah, que isso, cara. Pá. Tô vivo, tô vivo. Como? Opa. Aê, boa. Olha esse bagunho aí, tio. Nossa. Não. Esclodiu. Cara, esclodiu uma ponte, velho. Exato. No meio do mar. Ah, bagunço. Ah, boa. Teve nem chance. Olha o macaquinho. Sim, os dois. Ai, dá pra ir por cima? Não dá. Desce, desce voando, desce voando. Vem, mano. Nossa, mano. Nossa, que abalo. Que abalo. Opa, mais uma conquista. Mais uma conquista conquistada. Mais uma conquista conquistada, tá certo? Pra que não ser redundante hoje em dia? Nossa, eu morri. Nossa, double kill. O cara fez uma troca de... Caramba, cara. Pô, os cara... Os cara é louco, mas os cara vem voando, tio. Olha os cara aqui dormindo. Tô me dormindo. Ah, oi. Aí, garoto. Nossa, o cara colocou uma mina terrestre na nossa cara, velho. Eu ia jogar uma bomba nele. Só pra ficar esperto. Nossa. Perdeu duas granadas. Perdi duas bombas. Perdi mais duas. Como é que eu... Pô, parece o... O carinha lá do Street Fighter, mano. Com aquele tapa-olho. Esqueci o nome dele. Esqueci também. Nossa, joga a bomba, joga a... Nossa. O engraçado é que quando a bomba acaba, parece que ele tá falando... Come here! Não. Come here! Sofra! Pô, os malucos resistentes, mano. Ih, resistente. Resistente. E acabou a bomba. Acabou até minhas balas, velho. Tem que ficar... Nossa, cara. Tem que ficar retinho que ele vai passar... Derrubando um monte de coisa. Que maluco chato. Agora vem. Fica aqui no cantinho. Fica aqui no cantinho. Aí. Vem, vem. Não. Não. Bomba, Neil. Bomba, bomba. Toma. Aê! Tomou uma aguinha. Depois desse tempo todo, tomou uma água agora. Mas tudo bem. É isso. Cara, esse é o jogo mais legal e curto da história. O cara que fez esse jogo, ele estourou no norte, cara. Aí, cara. Junto a gente morreu menos que 40 vezes, velho. Nossa, cara. Isso pra mim é um resultado maravilhoso. O pessoal vai achar que tá morrendo porque é ruim. Tenta jogar! Tenta jogar! Tenta jogar! Tenta jogar! Quem nunca fez um aviãozinho de papel desse aí, ó? Cara, eu nunca fiz. Pelo menos não que voasse tanto assim. Que isso, cara. Eu vou te ensinar a fazer um avião de papel depois. Não, mas ele vai voar desse jeito aí? Vai voar desse jeito aí. No tempo todo dos créditos finais aí, ó. Exato, cara. Ele passa por todas as fases. O papel derrubou a ponte ou... Ou foi a impressão? Deu a impressão, né? Ó lá. Mas é isso, galera. É isso. O game é esse. O game é fantástico, cara. Eu vou fazer aqui a série de todos aqui no canal. O Liu também vai postar no canal dele. Então, recomendo que vocês vejam lá também, tá? Pela perspectiva dele. E é isso. Exatamente. É isso. Agradeço a quem acompanhou até aqui. Tamo junto. Valeu e... Falou. Tchau.